Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Ó doce amor consome, meu ser, por isso minha alma almeja, que ele se destilhe gota a gota, por Tua santa igreja. Ao Pai eterno a glória, ao Filho seu também, ao Espírito adoremos, agora e sempre. Amém. 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 a presença, e ser perfeito. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantar a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro, e vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caminha na minha presença e ser perfeito. No céu de sua alma, o louvor de glória começa já o seu ofício da eternidade. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Céus do Senhor, bendizei o Senhor, anjos do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Águas do alto céu, bendizei o Senhor, potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor, lua e sol, bendizei o Senhor, astros e estrelas, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor, brisas e ventos, bendizei o Senhor, fogo e calor, bendizei o Senhor, frio e ardor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Ovalhos e garoas, bendizei o Senhor, geada e frio, bendizei o Senhor, gelos e neves, bendizei o Senhor, noites e dias, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Louvai-o e sol, bendizei o Senhor, luz e sol, bendizei o Senhor, luz e trevas, bendizei o Senhor, luz e trevas, bendizei o Senhor, raios e nuvens, bendizei o Senhor. Louvai-o e sol, bendizei o Senhor, ilhas e terra, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor, plantas da terra, bendizei o Senhor, mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor, fontes e nascentes, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Baleias e peixes, bendizei o Senhor, pássaros do céu, bendizei o Senhor, feras e rebanhos, bendizei o Senhor, filhos dos homens, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Filhos de Israel, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor, sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor, servos do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Filhos de Israel, bendizei o Senhor, almas dos justos, bendizei o Senhor, santos e humildes, bendizei o Senhor, jovens de Israel, ananias e azarias, louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltai-o pelo século sem fim. Bendito sois, Senhor, bendito sois, Senhor, bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. No céu de sua alma, o louvor de glória começa já o seu ofício da eternidade. A adoração é uma palavra do céu. Parece-me que se pode defini-la como êxtase do amor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na Assembleia dos fiéis. Alegre-se, Israel, em quem o fez. E se a um se rejubile do seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome. Toca em arpa e tambor em sua honra. Porque de fato o Senhor ama seu povo. E coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória. E cantando se levantem de seus leitos. Com louvores do Senhor em sua boca. E espadas de dois gumes em sua mão. Para exercer sua vingança entre as nações. E infligir o seu castigo entre os povos. Colocando nas algemas os seus reis. E seus nobres entre ferros e correntes. Para aplicar-lhes a sentença já escrita. Eis a glória para todos os seus santos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre há bem. A adoração é uma palavra do céu. Parece-me que se pode defini-la. Como êxtase do amor. Deus nos predestinou a sermos filhos adotivos por Jesus Cristo. Em união com ele. Segundo o decreto de sua vontade. Para fazer brilhar a glória de sua graça. Pela qual ele nos justificou em seu filho bem amado. No qual temos a redenção por seu sangue. A remissão dos pecados segundo as riquezas de sua graça. Que superabundou em nós em toda sabedoria e prudência. Fomos predestinados por um decreto daquele que realiza todas as coisas. Segundo o conselho da sua vontade. Afim de que sejamos o louvor da sua glória. A vós glória e louvor, ó Trindade Santa. A vós glória e louvor, ó Trindade Santa. Que nós vivamos em comunhão convosco, ó Trindade Santa. Glória ao Pai e louvor, ó Trindade Santa. A vós glória e louvor, ó Trindade Santa. A vós glória e louvor, ó Trindade Santa. Compreenderemos algum dia o quanto somos amados. Que nós vivamos em um tempo de julgamento, ó Trindade Santa. E as minhas luzes de Jesus. E as minhas luzes de Jesus. Santo Santos. E as minhas luzes de Deus. A vós glória e louvor, ó Trindade Santa. E as minhas luzes de Deus. O que é o Senhor que sejamos, ó Trindade Santa. Não, ó Trindade Santa. O que é o Senhor que sejamos. E as minhas luzes de Deus. E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E na mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento abra ao nosso pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós sirvamos sem tempo Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo, ó menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus, Pai, onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Compreenderemos Algum dia o quanto somos amados Parece-me que é exatamente Essa a ciência dos santos Na alegria de celebrarmos a nossa patrona Santa Elizabeth da Trindade Adoremos e glorifiquemos jubilosamente os três e digamos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Pai Santo, nesta manhã Dirigimos a voz, a nossa adoração E pedimos pela intercessão de Santa Elizabeth Que possamos ao longo deste dia Ser como ela, louvores de glória da Santíssima Trindade Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Filho de Deus, que ensinastes a Santa Elizabeth Desde cedo a vos amar e a seguir vossos passos No amor e na imolação Ajudai-nos a ser fiéis à nossa vocação E que possamos, assim como ela, vos amar até o fim Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Espírito de amor, que conduziste Santa Elizabeth A união íntima com a Trindade Santa Ajudai-nos em nossa vida A ser dóceis à vontade de Deus Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Santa Elizabeth da Trindade Pedimos pelas intenções da nossa comunidade Para que a cada dia nós possamos crescer no amor fraterno E nos enraizarmos mais no amor de Deus Revelado em Cristo Jesus Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, rico em misericórdia Que revelastes a Santa Elizabeth da Trindade O mistério de vossa secreta presença na alma do justo E a tornastes vossa adoradora em espírito e verdade Por sua intercessão Concedei-nos também a graça de perseverarmos no amor de Cristo E sermos templo do Espírito de amor Para louvor de vossa glória Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém 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 Obrigado.